Na semana passada, a Polícia Civil do Acre foi buscar em Goiás um dos homicidas mais temidos da região do Juruá. Sargento, como ganhou fama, é acusado de vários assassinatos, todos com requinte de crueldade. Nesta segunda-feira, um policial que fez parte da operação revelou a nossa reportagem como foi a operação de transferência. O policial Benício Araújo precisou viajar três vezes este ano até Goiás para prender Adroaldo de Oliveira Souza, conhecido como Sargento. Ele é conhecido pelos métodos usados na hora de matar. Em quase todos os casos, usa o sadismo. As imagens feitas no dia 21 deste mês, na chegada em Rio Branco, mostram um homem frio. Sargento tem 32 anos e o dobro de anos para cumprir numa penitenciária. Isso é apenas por dois homicídios e tráfico de drogas. Para a polícia, Sargento chegou a matar mais de 20 pessoas. Em 2004, na área rural de Cruzeiro do Sul, ele matou um taxista. Arrancou braços e pernas, em seguida colocou a vítima dentro de um carro e atirou fogo. No mesmo período, matou outro homem, que testemunhou contra ele. Ele é frio e calculista, como todo mundo viu. Os homicídios dele são todos bárbaros, como vocês tiveram conhecimento. Eu não sei daquela morte do taxista lá em Cruzeiro do Sul, que ele amputou as pernas e as mãos. O taxista depois colocou dentro do carro e tocou fogo. Você tem a ideia da frieza do cara fazer isso. É um crime hediondo. Sargento conseguiu fugir do presídio de Cruzeiro do Sul. Na fuga, foi implantando terror nas comunidades rurais, por onde passava. Nessa fuga, ele teria passado pela fronteira do Peru, onde estava ajudando traficantes. Nessa época, ele teria matado dois peruanos. Ele jogou uma granada quando os dois homens dormiam. Sargento foi preso novamente, mas fugiu, depois de conseguir dar justiça sete dias para um tratamento de saúde. Ele foi morar em Goiânia. Em fevereiro deste ano, a Polícia Civil do Acre descobriu onde ele estava. Em Goiânia, Sargento vivia com o nome falso de Adriano Pitbull. E, de acordo com a Polícia Civil do Acre, ele comandava o tráfico de drogas na região. E, para manter esse poder, ele deve ter matado, nos últimos dois anos, ao menos sete pessoas. Por ser bastante agressivo, se tornou um traficante respeitado em Goiânia e cidades vizinhas. Para a polícia acriana, não foi fácil prendê-lo. No primeiro cerco, em fevereiro deste ano, ele conseguiu fugir numa mata. Na segunda tentativa, enganou os agentes. Mas, há duas semanas, um cerco bem montado prendeu o sargento quando ele comprava um veículo.